A Palavra de Vida Eterna Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11 Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Sirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é festa de Pentecostes, dia em que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre Nossa Senhora e os discípulos reunidos no cenáculo. Promessa de Jesus, antes de subir ao céu, garantiu que o Espírito Santo viria sobre eles. E este Espírito lhes possibilita espalhar por todas as partes a boa nova do Evangelho. Pensemos nesses homens limitados, frágeis, com tantas dificuldades, tantos problemas e no entanto, tornaram-se anunciadores, corajosos, ardorosos da boa nova do Evangelho. Mas quero, junto com você, voltar o olhar para o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo simbolizado na Bíblia através do fogo, da água, da unção. No texto que ouvimos agora, essas línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O primeiro fruto que se manifestou é que eles falavam e todo mundo entendia. O escritor dos atos dos apóstolos, São Lucas, até teve o cuidado de colocar aqui uma lista de povos e de situações. Pessoas que ouviam os apóstolos pregarem aquele Pedro temeroso. Nós podemos acompanhar no próprio capítulo 2 dos atos dos apóstolos. A primeira pregação de Pedro é impressionante. O como palavras de fogo, palavras incisivas que entram no coração das pessoas e possibilitam este conhecimento pleno de Jesus. Que graça imensa, que beleza. Nós queremos juntos hoje abrir-nos para esta grande língua, a língua do amor. Quando você fala a língua do amor, todas as pessoas vão entender aquilo que você fala. Mesmo que as palavras sejam confusas, mas você vai fazer-se entender. Qualquer povo acolhe a linguagem da gentileza, do amor, da doação da vida. Essa é a nossa força. Esse é o nosso refúgio seguro que nos possibilita anunciar a palavra do Senhor em todos os recantos do mundo. Cada um na vocação, na idade e na situação em que se encontra. É palavra de vida eterna. 13 anos de cada um na vocação, no interesse. Ou seja, a palavra de vida und paz. 11 anos de cada um, na vocação, no ger wiggle é prazer. O lugar para receber a liberdade de ser amanhã. É tempo que não se lidiará. É tempo único agora todo. É tempo todo o dia. É tempo que será que será oggi em uma coisa solucida. O que é isso?